A lava do vulcão Cumbre Vieja, que alcançou o mar, já cobre uma área de 50 acres, o equivalente a 25 campos de futebol. A estimativa é do Instituto Vulcânico das Canárias. O encontro da lava incandescente com o mar cria explosões e nuvens de gases tóxicos, mas até agora os ventos evitaram o comprometimento da qualidade do ar. O Cumbre Vieja fica na ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Canárias, no Oceano Atlântico. A erupção começou em 19 de setembro. Até o momento não houve mortos ou feridos. No entanto, a erupção destruiu 870 construções e obrigou que mais de 6 mil pessoas deixassem suas casas. A ilha possui 85 mil moradores. O Programa de Observação de Satélites Copérnicos da União Europeia informa que 358 hectares de solo foram cobertos pela lava. Em quase duas semanas de erupção, o vulcão injetou mais de 80 milhões de metros cúbicos de resíduos. Quantidade mais de seis vezes a gerada no acidente de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. O rompimento da barragem deslocou uma montanha de mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos. O Instituto Geológico Espanhol afirma que há um novo derramamento de rocha derretida em outra saída do vulcão Cumbre Vieja. O porto de Tazacorte é o lugar preferido para se observar a boca do vulcão. O porto de Tazacorte é o lugar preferido para se observar a boca do vulcão. Legenda Adriana Zanotto